agora a tradução 777 70 podia ser oito e aí ficaria 880 eu espero que essa forma não derrape espere derrape nossa tem um cara que nem carro do lado tem nossa derrapa velho até o gestor derrapa olha o santa mar ou o cara fazer eu acho que essa foi a intenção desses contêiner na parede caraca mentira com a ultrapassou o cara fazendo o ride ele é meteiro velho mano eu só quero só quero que a rockstar libera uma garagem nessa atualização porque é tanto carro novo que nem vai ter lugar pra pôr sabe o que eu tô desconfiando que esses carro não vai ficar na garagem vai ficar na pegasus a não sei porque esse é um carro tipo carro concept carro raro assim nossa eu fazendo hora de aqui foi que me empurrou e quem foi que foi qual é mano você quis me lascar a velho eu tô aqui fazendo a parede bem de boas aqui a pouco agora quer me jogar pra fora eu não acredito velho o amor eu ia ficar aí primeiro aqui o desgraçado que fone você usa agora que fone você usa qual o seu headset que você consegue você consegue gritar e usou o áudio eu vou ferrar o cara que tá aí primeiro pronto eu lasquei ele só que ele conseguiu se recuperar eu tralei um aluco aqui que tava me subindo toda hora nossa tem um cara aqui capotando caraca o aluco tá botando ali no meio da corrida o elenco eu vou dar a volta do cara aqui no abarão na frente eu sou eu sou maranjinha preto é o gonzalo que tá aí primeiro cara esse cara tá caindo toda hora eu vou estragar com alguns aluco no roda esse carro dele é bom para seu tipo de corrida e aí ele rodou agora só foi eu falar é obrigado nossa ele me ajudou velho nossa o esquema é vir aqui por cima que você me ajuda eu passei por você ali eu tô fazendo um ride aqui mano eu acho que fazer um ride é melhor do que ir pela pista normal cara é eu tô fazendo eu sai fora com o cara aqui com ele de azul e amarão tá me lascando eu te bateu conta tudo para sua mãe conta tudo para sua mãe olha que vida da mãe esse elege tá me ferrando eu já não tô mais gravando ou o elge tá me lascando aqui o elge azul eu não tô conseguindo agora vou tomar essa merda os rages do amaro shooter br não é rage cara isso que é foda meu cara tá não é rage eu já me acostumei a falar assim não é vitória cara não é rage não 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 é rage ele já se acostumou a se comunicar assim eu percebi você tá batendo sozinho eu vou montar ela aqui o cara tá andando de teto sai coxininho sai coxininho porra agora você me foguei o meu somerda eu tô em quarto o amaro ta 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 em quarto ta achando ruim pega no meu zobro eu ia zoar mas deixa quieto o amaro ta dando rage sem zoar ele imagina se começar a zoar se começar a zoar o rage na hora nossa que verda olha o cara me ajudou aqui o cara ta me ajudando mano esse cara aqui dando ré toda hora esse carro amarelo com azul tá dando ré aqui b mano que pariu eu acredito rodou rodou piando rodou piando rodou piando rodou piando rodou piando esse cara agora com gonzalo me fodeu mané eu vi você ali caindo com uma vaca com uma vaca com uma vaca esse gonzalo esse gonzalo tava em primeiro tava em primeiro é isso ai eroses com uma vaca é isso ai com uma vaca elinko